Música Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los Olá, tudo bem? Chegamos! É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje Nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento O nosso cotidiano sempre são pautas, sempre são temática para a nossa discussão com convidados Aqui nos estúdios, o Cidade Aberta é o programa de jornalismo, de entrevistas da nossa TV Cidade Fagopilha Você que nos acompanha aqui em Fagopilha, na região cobertura da NET em Fagopilha Tem NET por aí, bom, a TV Cidade está junto também Se você não tem NET, não tem problema Baixe o aplicativo TV Cidade Fagopilha e acompanhe no seu celular gratuitamente a nossa programação É mais uma da TV Cidade para estar sempre junto com você E além de tudo tem as redes sociais que também portam a nossa programação e registram os nossos conteúdos O programa Cidade Aberta de hoje vai falar mais uma vez sobre a nossa faculdade Senec Enfim, a Rede Senec aqui no município de Fagopilha Na próxima sexta-feira, dia 10 de agosto, estará sendo realizada a Noite de Debates na Faculdade Senec Fagopilha Justamente na semana que também se comemora o Dia do Estudante A Noite de Debates é uma parte integrante das atividades que estão sendo preparadas E para falarmos sobre o assunto, nosso convidado aqui nos estúdios é o diretor da Faculdade Senec Fagopilha O professor Marcos Preto, que está com a gente, a quem eu agradeço muito pela presença, pela disponibilidade Professor Marcos, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui nos estúdios, bem-vindo Olá, Leandro, olá amigos da TV Cidade Mais uma vez é um prazer estar aqui contigo, conversando, falando um pouquinho sobre as nossas atividades O que a gente está programando aí com relação a essa Noite de Debates Que a gente vai realizar no dia 10 de agosto, próximo, sexta-feira Bom, a Faculdade Senec Fagopilha não para com eventos, tivemos alguns dias a retomada também Já das aulas para o segundo semestre, tanto na Faculdade quanto na Escola ICA Na Escola Cinecista Ângelo Antonello, aqui no nosso município Mas, grande destaque, enfim, dia 10 de agosto, sexta-feira A noite de debates que vai estar ocorrendo na Faculdade Senec, falando com um tema E olha que tem uma importância muito grande A gente ouve essa palavra, ela é um pouco longa, hein Mas a gente ouve ela e vê com muita frequência Sustentabilidade A sustentabilidade precisa estar presente em praticamente todos os setores A sustentabilidade não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra Nem um lado só, nem outro lado, mas o chamado equilíbrio Bom, professor Marcos, no primeiro momento O que vai ser esta noite de debates com a comunidade na Faculdade Senec? Essa noite, ela faz parte, importante colocar, Leandro e amigos Que esta noite, ela faz parte de uma semana de atividades que a Rede Senec está fazendo Está realizando ao longo desta semana Em todo o país Uma vez que esta semana é a semana que culmina no dia 11 de agosto O dia do estudante, que também é o dia da nossa Senec Cidadania E nós teremos, então, nesta noite do dia 10 Importante colocar também que este evento, ele é um evento das duas instituições Tanto o nosso ICA, nosso Colégio Senec Ângelo Antonello Quanto na Faculdade Senec Ângelo Antonello É uma atividade conjunta entre as duas instituições E nesta noite, então, a gente vai promover um debate sobre este tema que você colocou Sustentabilidade Sustentabilidade, com o intuito do nosso tema este ano escolhido pela rede nacional Sustentabilidade, preservar agora é acreditar no futuro Então, nesse sentido, nós estamos convidando toda a comunidade de Farropilha Para participar deste debate, na próxima sexta-feira, às 19h30 Nesse debate se fará presente Nós temos convidados que vão discutir este tema Entre eles, a professora Patrícia Manu Varta É uma professora doutora do curso de Direito E ela é doutora em Qualidade Ambiental Teremos também presente o Gustavo Bartelli Que é o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Farropilha Do Coman Do Coman, perfeito Do qual eu também faço parte, sou conselheiro do Coman E de um acadêmico Convidamos também um acadêmico O Maicon Santos Probst Que é acadêmico do curso de Processos Gerenciais da Faculdade Senec Farropilha Também como uma pessoa para ouvir um pouco o lado da comunidade Um acadêmico que vive também as questões de sustentabilidade da própria cidade Então, neste dia, esse debate começa de uma forma mais genérica, mais geral Na medida em que serão abordados, neste debate, os 17 objetivos Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio Que foram preconizados e definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU Então, nós começamos de uma forma geral, abrangente Com relação a esse tema de sustentabilidade E de que forma os países, as nações que foram signatárias desse termo Estão fazendo, de uma forma geral, o mundo como um todo, os países e o Brasil Também é importante nós colocarmos no nível de Brasil o que está sendo feito Que avanços já fizemos e que já fizemos em termos a nível Brasil E tendo, culminando num olhar na comunidade Aqui em Farropilha, de que ações locais A faculdade, a comunidade, os nossos acadêmicos Podemos contribuir, podemos fazer No sentido de contribuir também para o atingimento desses 17 objetivos É a questão da visão glo-local Ou global e local O que está acontecendo no âmbito mundial, universal do próprio planeta Mas depois, o que também está acontecendo aqui No nosso cotidiano, no nosso dia a dia Essa questão da sustentabilidade, professor Marcos Ela é um tema que perpassa praticamente todos os setores Ele entra na área social, ele entra na área econômica Ele entra, eu diria, na vida da própria pessoa Porque se nós não cuidarmos do planeta Não haverá mais vida Não tendo mais vida, não haverá mais a humanidade Perfeito Esse é um tema muito importante E dentro desse espírito, a Senec escolheu esse tema E é importante também colocar que Todas as 112 instituições 112 colégios da rede Senec Brasil Mais as 18 instituições de ensino superior da rede Estarão fazendo esse debate simultaneamente Será um debate em toda a rede E o propósito, o fim desse debate Culminará numa carta de intenções da própria rede Senec No sentido de contribuir para a sociedade Para a cidade, para a sua localidade Nessas ações locais Com o objetivo de atender esses objetivos globais Preconizados, definidos pela ONU Ainda em 2015 Esses objetivos foram... Três anos depois Três anos depois Já se passou um tempinho E dentro desse tema sustentabilidade Trabalhamos também no colégio ICA Questões de reflorestamento Reaproveitamento de alimentos Preservação da água A questão da reciclagem de lixo São temas que foram pautas de atividades Das crianças lá da turma da tarde Dos jovens do turma da manhã Também no colégio Senec Ângelo Antonello Ou seja, e ali que é importante Porque a própria escola A própria instituição de ensino como um todo Eu digo escola porque atende também O ensino fundamental O colégio, em outras palavras Mas depois, na vida acadêmica É importante que esses temas Sejam trabalhados também Porque o ser humano precisa ser instigado Para que ele tenha ações proativas Perfeito E a gente vê muito claramente Nas crianças isso E eu acho que é muito importante Que as crianças Todo mundo, evidentemente Mas as crianças Elas tenham um sentimento muito maior A gente percebe que Elas enxergam a questão do Por exemplo, no nosso refeitório Lá do colégio De não ter desperdício De comer toda a comida De gerar mínimo desperdício De colocar o resíduo no local certo Então, são preocupações que devem fazer parte Desde a educação infantil Até, evidentemente O ensino médio E toda a população Todas as pessoas E muitas coisas Que a gente pode fazer E que a gente imagina A gente acha que são ações pequenas Em casa Na segregação do lixo Na separação adequada O orgânico seletivo É um grande desafio Na minha opinião É um grande desafio E são ações pequenas Quando tu considera A tua casa Mas ela começa A ter uma magnitude maior Quando tu enxerga Que é no teu prédio Quando é no teu condomínio Quando é no teu bairro E aí vai para a cidade Então, eu acho que São ações pequenas Que podem se refletir Em outros locais E avançar Avançar nesse sentido Especialmente Eu classifico A questão do resíduo Uma questão muito forte O próprio Coman Tem trabalhado isso Muito forte Com relação aos resíduos Aqui da cidade de Farroupilha Com certeza E a comunidade Está sendo Claro É um evento Que acontece Dentro de um ambiente acadêmico Que é a faculdade Mas a comunidade Por extensão Todos os farroupilhenses Estão convidados A participar Porque é um tema Que com certeza Se não vai ser agora Ali na frente Nós teremos que encampá-lo E abraçá-lo mais Efetivamente Quem for presente Quem for por parte Da comunidade Tem alguma necessidade De inscrição Ou pode chegar As portas do auditório Estarão abertas Portas do auditório Estarão Estão sempre abertas É só chegar No dia 10 de agosto Próximo Sexta-feira Às 19h30 A partir das 19h30 Toda a comunidade Está convidada Os nossos professores Farão presente Todos os alunos Senesistas Estão convidados E toda a comunidade Para este importante debate Importante debate De que vai Que faz parte Dessa Desse importante ano De comemorações Também de 75 anos De a Rede Senec No Brasil Perfeito Bom, nós vamos ao nosso espaço De apoiadores Em seguida a gente volta Com a continuidade Do programa Cidade Aberta Falando mais Então sobre A Senec Aqui em Farropilha No dia 11 Na sexta-feira A noite de debates No dia 11 Nós teremos O projeto Senec Cidadania Acontecendo também Aqui no município E ainda falando Um pouco Das comemorações Alusivas Aos 75 anos Da criação Da Rede Senec No Brasil A Rede Senec Que completou Aí no último 29 de julho Os seus 75 anos De criação A gente volta Já já Com o Cidade Aberta De hoje Aqui na sua TV Cidade Empório das Carnes Rua Marechal De Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa oferece Carne com cortes Especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farropilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças e quartas Tem promoção Para as zonas de casa De quinta a domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço Janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Empório das Carnes Está a sua disposição Na rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 Watts 054 99990 0073 Faça a sua transferência Para a Ux E estude na universidade Que está entre as melhores E mais inovadoras Do Brasil São 75 cursos Estrelados No Guia do Estudante Para você escolher Além de toda a infraestrutura Que só uma grande universidade Pode oferecer Acesse Ux.br Barra transferência E saiba mais Ux Pessoas em Movimento Consultório Dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa Bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento Personalizado É no consultório Dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 O programa Cidade Aberta Já está de volta Aqui pela TV Cidade Farroupilha Canal 14 A nossa TV O que é daqui Você vê por aqui O Cidade Aberta De hoje Contando com a presença Nos estúdios Do diretor Da faculdade Senec Farroupilha O professor Marcos Preto Que está com a gente Aqui nos estúdios Falando então Sobre ações Já o segundo semestre Acontecendo Na faculdade Senec Farroupilha Professor Marcos Eu queria também Colocar A situação A faculdade Senec Farroupilha Recém comemorou Juntamente Com a rede nacional Os 75 anos De fundação 29 de julho Enfim É um calendário Bastante intenso Que se vive Ao longo do ano Perfeito Leandro Esses 75 anos De história Uma história Que começou Lá em 1943 Com o nosso Presidente Fundador O professor Felipe Tiago Gomes Que inicialmente Lá em Recife Fundou uma escola Um chamado Colégio do Ginasiano Pobre Justamente com o intuito E com o intuito De propiciar Educação Educação Ensino Para pessoas Carentes Das comunidades Mais remotas Desse país Então é um projeto Muito bacana E uma história Muito bonita Nesses 75 anos Com certeza E o que nós tivemos Aqui em Farroupilha Relembrando Resgatando também Em termos de Ações alusivas Comemorativas Aos 75 anos Já tivemos Alguma coisa E estamos com Um calendário Ainda pela frente Para a noite De debates É uma ação Esse ano 2018 Por ser um ano especial Tanto o colégio Quanto a faculdade Senec Tiveram E ainda estão Tendo internamente Muitas ações Alusivas Aos 75 anos Tivemos lá No colégio Mostra de projetos Integradores Lançamento De uma revista Científica Fizemos concursos De desenhos No colégio Olimpíadas De matemática Soletração Lá para as crianças Teremos agora No mês de setembro Final do mês de agosto O encontro Com os jogos estudantis De toda a rede Senec Jogos de futsal E jogos de handball Para as meninas A nossa escola Estará participando Desse evento No final do mês de agosto Em Teutônia Outra escola da rede Que está presente Naquela cidade Então tem uma série De atividades Que estão acontecendo Internamente Nas escolas Em toda a rede Alusivas aos 75 anos Esta semana De agosto É uma semana Conforme eu comentei Já em outras oportunidades É uma semana Que culmina No dia 11 de agosto Dia do estudante O dia da nossa Chamada Senec Cidadania Mas já durante Esta semana Ao longo desta semana De agosto As crianças Lá do colégio Ângela Antonello Estarão fazendo Algumas ações sociais Especialmente Alusivas A questão da sustentabilidade Preservação E não Então estaremos fazendo Ao longo desta semana Um pedágio Dentro Do centro Da cidade de Farropilha Em alguns pontos E na verdade É um pedágio Não de arrecadação Mas um pedágio De doação Um pedágio No sentido inverso No sentido inverso Estaremos fazendo Uma campanha De doação De mudas Para a comunidade E nesse sentido Também queria agradecer Aqui A participação E o apoio Também da Secretaria Municipal De meio ambiente Que está nos permitindo Propiciando aí Alguma doação De algumas mudas Sementes Feltrin Que também Está participando Na doação De algumas sementes Também No sentido De cultivar Esta questão Do plantar A questão Da educação Do plantar O plantar Também faz parte De um processo De renovação E a gente sabe Muito bem Que os nossos recursos Devem ser Extremamente Preservados Com certeza Mas depois No sábado Dia 11 Teremos então Mais um momento Especial Que é o Chamado Senec Cidadania Senec Cidadania Dia 11 de agosto Fechando a programação Da semana Fechando a programação Do agosto Também então No sábado de manhã Dia 11 Então a equipe Alunos Tanto do colégio Senec Professores do colégio Senec Da faculdade Alunos da faculdade Senec Farroupilha Estarão também No centro da cidade Em algum ponto Estamos definindo Alguns pontos Os mais estratégicos Estratégicos E movimentados Evidentemente Para a população Também fazendo Esse pedágio De doação De mudas De sementes Para a comunidade Como um todo Com certeza Ações que Também valorizam Muito a própria Existência da pessoa Enfim Esse lado Do comprometimento Com o O Meio ambiente Com a questão Da própria Sustentabilidade E se nós Pararmos Professor Marcos Hoje No nosso dia a dia E olharmos Para trás E vermos Nossas atitudes A gente vê Que a gente pode Por pequenas Eu chamo de pequenas Grandes ações Fazer Muito Nós precisamos Nós precisamos Mudar Nós precisamos Mudar Nossos costumes Não significa Não ter Mas consumir E ter uma postura De destinação Mais correta É isso que o planeta Exige Perfeito Isso é uma grande Preocupação Porque à medida Que as cidades Aumentam A população Aumenta Embora o crescimento Demográfico O crescimento A taxa de natalidade Ela tem caído Nos últimos anos Evidentemente Mas É uma preocupação Toda cidade tem lá Uma preocupação Com relação Muito forte Com relação Aos resíduos Os resíduos Os industriais E também Os domésticos Porque é uma geração Muito grande De resíduos Também Leandro e amigos É importante Neste Neste mês De agosto Teremos também A biografia O lançamento Do livro Que trata Conta a história É a biografia Do nosso fundador O professor O professor Felipe Tiago Holmes Este momento De lançamento Da biografia Também será feita Alguns minutos Uma meia hora Antes Do que antecede O nosso debate Que vai ocorrer Então na sexta-feira Do dia 10 de agosto Então teremos também Um momento importante Teremos algumas pessoas Que fizeram parte Da rede Senec Convidadas Faremos lá Uma entrega simbólica Para uma determinada pessoa Que tem uma história Muito bonita Com a rede Senec Que teve uma grande parte De sua vida Dedicada A rede Senec Então é sempre importante Fazer menção A algumas pessoas Que contribuíram E fizeram com que A rede Senec Se estabelecesse Aqui na cidade De Farropilha Isso lá nos anos 60 1960 O lançamento Da biografia Do fundador Ele acontece No âmbito Nacional E aqui em Farropilha Também se marca Então o momento Perfeito Nacionalmente Está sendo feito Esse lançamento Da biografia Simultaneamente Na verdade Todas as instituições Da rede Ao promover Este debate Sobre o tema Sustentabilidade Preservar agora É acreditar no futuro Todas as redes Também Todas as instituições Também estarão fazendo O lançamento Da biografia Do professor Felipe Tiago Gomes Com certeza E olha Falando de tantas pessoas Que passaram Pela rede Senec Aqui em Farropilha Muitas pessoas Queridas da comunidade Estiveram dando aula No colégio No ICA Eu lembro aqui A encontro Seguido pelas ruas A professora Elci Maria Kroll Também Tantas outras Professoras Da nossa comunidade Ou professores Que também Passaram pela rede Senec E a rede Senec Teve um período Uma contribuição Muito grande Na questão da Fundamentação Da educação Aqui no nosso município Porque no passado Começou com o colégio E depois No final dos anos 90 Então veio O ensino superior também Ou seja Uma identificação Muito grande É difícil encontrar Uma pessoa Que não tenha passado Pela Senec Quer seja lá na escola Quer seja na própria Faculdade Senec Ou CNC Fagopilha Era um dos únicos Municípios que dizia CNC Agora está se colocando Mais Senec Exatamente Bem lembrado Leandro A professora Elcy Kroll Que no último dia 24 de julho Estivemos juntos Em Gravataí Ela foi uma das pessoas Convidadas pela rede Senec Para prestar o seu depoimento Contribuir com a sua Sabedoria Sua história De praticamente 50 anos De história Na rede Senec Três como estudante Ela diz E os outros 50 como professora 53 anos de história Como um todo Ela frisou muito bem E ela deu um depoimento Muito bacana Que este depoimento Também Será Fará parte Integrante De um vídeo Alusivo Aos 75 anos Da rede Senec Brasil Então A professora Elcy Kroll Definitivamente Vai ficar registrada Na marca Na rede Senec Brasil Com a participação Dela E o depoimento Dela Como efetivamente Atuante Aqui dentro No colégio Especialmente no colégio Foi o campo de trabalho Da professora Elcy Kroll Com certeza Bom, professor Marcos Para fecharmos Só uma pergunta Mais na área geral Também em termos De melhorias E ações E investimentos Tanto no colégio Quanto na própria faculdade Agora Para esse segundo semestre Do ano Alguma menção especial Algo Que a gente já possa Partilhar com a nossa comunidade Sim Na faculdade Especialmente na faculdade A gente está com Vistas ao recredenciamento Do curso de engenharia de produção Então estamos abrindo Nesse segundo semestre Disponizando aos alunos Mais um laboratório Laboratório de hidráulica Onde foram adquiridas Bancadas hidráulicas De testes Para o curso Da engenharia civil E também Para a engenharia de produção Algumas melhorias internas Lá no colégio No colégio No ICA Algumas pinturas Estamos fazendo Algumas reformas internas Temos aí Algumas ações internas De manutenção Muito fortes Andando dentro da instituição Para tornar ainda Manter E tornar um ambiente Agradável também Para os nossos alunos Toda essa estrutura necessária Com certeza Faça novamente o convite Então para quem está nos acompanhando Principalmente na sexta-feira Dia 10 de agosto Depois no sábado A sexta então Com o noite de debates E no sábado O projeto Senec Cidadania Então para concluir Fica então mais uma vez Reforçar o convite Para a comunidade Participar Desta importante Noite de debate Sobre o tema Sustentabilidade Lá na faculdade Senec Farrupilha O nosso SESF Muitas pessoas ainda conhecem Por SESF Às 19 horas e 30 minutos No salão de atos Da faculdade Promoção Evento Que está sendo promovido Conjuntamente Com o nosso colégio Senec Ângelo Antonella Então fica convite aberto A toda a comunidade E no sábado de manhã Então o Senec Cidadania Nas ruas da nossa cidade De Farrupilha Com certeza Obrigado professor Eu que agradeço Boas atividades E até a próxima Obrigado Muito obrigado a todos Professor Marcos Preto Diretor da faculdade Senec Farrupilha Também diretor da Escola Ica Ângelo Antonello A Escola Senec Ângelo Antonello Aqui no nosso município Foi nosso convidado No programa Cidade Aberta De hoje Está feito convite Para todos participarem Desta noite De debates Na sexta-feira Dia 10 de agosto No salão de atos No auditório Enfim Da faculdade Senec Farrupilha Depois no sábado Também O projeto Senec Cidadania E já durante Toda a semana Muitas ações Também bonito ver Esta rede de educação Também comprometida Com a questão ambiental Esse olhar A discussão Da sustentabilidade É Nós não podemos Ficar De braços cruzados Nós precisamos Fazer algo E que esta Provocação No bom sentido Da faculdade Senec Também Nos acorde um pouco Nos mexa um pouco Para que a gente Faça a nossa parte Dentro da construção Da sustentabilidade Depende de todos São pequenas Grandes ações Que a gente encampa E coloca em prática No nosso dia a dia E que depois Somadas Elas surtem Um efeito Muito especial O programa Cidade Aberta De hoje Vai chegando Ao seu final Muito agradecido A todos vocês Que nos acompanharam Em mais uma edição Um forte abraço Continue Na TV Cidade A TV que mostra O que acontece Em Farrupilha Até a próxima Tchau